Fala galera, estamos aqui com o Naruto novamente no Prelude, estou naquele mesmo lugar que eu estava anteriormente, já se passou uma noite, até por isso a carcaça aqui já acabou, eu estou 0, 853 e pessoal, tenho o Tiranossauro Rex no meio do mato, eu acho que ele me viu, eu não tenho certeza, ele tá escondidinho ali, ele veio de lá de baixo, eu vi ele vindo pelo mato, só que eu não sei se ele é um adulto ou ele é um sub. Ali ó, estão vendo? Ah, é um adulto velho, olha só, só que é um adulto pequeno, mandando amizade, não tem amizade aqui ó, tá com medo? Vou já ameaçar, já me viu mesmo né, então não tem porquê, ó já ameacei ele, vou mandar mais uma ameaça, ele tá ali no meio do mato ó, vou tentar trazer ele pra cá, Ele tá ali ó, ah mas eu também sou pequeno, tenho que lembrar isso aí, será que vai dar ruim? Meu coração aqui tá aceleradaço, o cara não sai do meio do mato, olha só, ali ó, ele é meio amarelão, parece eu até, é o Sasuke, só pode. Aí ó, ele vai vir, vai vir, calma, toma, aí, morde, beleza, acertei, 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 ah já era, ah já era, já era, já era, ah entrou na rodinha, entrou na rodinha Rex, entrou na rodinha, caiu, já era, caiu. Nossa, muito bom, caraca pessoal, consegui eliminar o Rexito aqui, que assim cresceu, estava com fome, olha só, vamos comer agora, degustar esse tiranossauro Rex, que a gente conseguiu sem tomar uma morde, caraca não, então galera, isso aqui tá louco, é Naruto, treinado? O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Ai, mas enfim, Naruto aqui com o modo Kyuubi. Naruto, o próximo Hokage, uma linda ninja. Muito bom, vamos descer agora pra tomar uma aguita, e eu não devia ter gritado, porque isso obviamente pode atrair outro predador, pelo menos ele tá sozinho, acredito eu, porque eu vi ele sozinho, e se tivesse com alguém, provavelmente já teria atacado a gente. É verdade. 89% e 71%, eu ainda preciso comer um pouquinho, tá, vou subir ali então, beleza, vamos só tomar água aqui, e já era, subimos e já enchemos a barriga completamente, e já descansamos também, claro. Vou ficar aqui observando em volta, mas eu acho que tá tranquilo. Opa, o que foi isso? Tô escutando? Teresina? Que bicho é esse? Não, peraí, eu acho que é Galimimus, pra falar a verdade. Eu não sei se é Teresina ou Galimimus. Ali, ó, é o Galimimus. Ó, olha, do outro lado. Tá ali, ó, vamos dar uma amizade pra ele. O cara deve ter vindo pra cá, tipo, achando que provavelmente teria Parasauro, Trike. E no final das contas, não tem herbívoro nenhum aqui, chapa. Só tem a gente. Só tem os carnívoros gigantes. Lutando por território ainda. Vou deitar aqui um pouquinho. Ele tá comendo lá, ó. Ah, que bonitinho. Olha só. Vou dar uma amizade pra ele mais uma vez. Tá brincando ali agora. Dando chute no ar. Tá loucaço, galera, loucaço. Será que ele tá com um grupinho? Ou ele veio aqui? Eu acho que ele veio aqui só pra olhar mesmo. Aí ele viu que tem carnívoro, agora vai embora. Ele tá indo lá pra cima, ó. Ó, tá indo. Beleza. Vamos ficar aqui com a nossa carcaça. E daqui a pouco, quando ela acabar, a gente vai embora. Uma eternidade depois. Muito bem, pessoal. Já estamos agora 100%. 100% e também agora já são 9h45. da noite. Vamos seguir aqui, então. Eu fiquei a noite inteira com aquela carcaça. Sério. A noite inteira. Eu achei que ia ser bem rapidinha. Mas não. Durou muito aquela carcaça. Durou muito. Eu também aqui já tô quase 100% de fome e de sede. Estamos tranquilaços. Já estamos grandões. Então não precisamos nos preocupar mais. E olha só o que tem ali em cima. Tem o Maia. Quase que eu não vi aquele Maia. Ele deve tá tentando migrar. É que, tipo... Tá cheio de herbívoros tentando migrar pro vale do... Ou montanha, no caso. Dos para, né? Então é normal a gente conseguir localizar vários herbívoros por aqui. Vou dar mais uma amizade pra ele. E, rapaz, eu acho que eu não passo aqui. Vou dar a volta. Vou dar um sustinho nesse Maia. Coitado do Maia. Tá mandando amizade desesperadamente. Pode parar. Nem vem que não tem. Continuar mandando amizade. Calma, Maia. Tô de passagem aqui. Não quero caçar ninguém. Fica tranquilo. O cara desapareceu, maluco. Ah, não. Ele já tá lá no outro lado. Caraca, a velocidade do Maia. De noite, quando eu tava deitadão, lá, enquanto eu tava com a minha carcaça de Rex, no máximo que eu lembro que eu vi foi dois Triceratops. E, tipo, só isso, tá ligado? Então, tipo, acho que não tem mais nada lá. E amanheceu, eu comecei a subir o rio. Depois que acabou a carcacinha. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E estamos aqui agora. Migrando bem de boa, com o Naruto já na fase adulta. Já passou da fase shippuden. Já tamo no Boruto, já. Enfim, essa referência foi boa. Enfim, vamos subindo aqui e tentar localizar alguma coisa. De repente, eu posso tentar ir lá pra cima. Tô vendo até que... Que bicho, o que é aquilo, velho? Uma árvore mutante? Sei lá, velho. Parece um... Não faço ideia o que é aquilo. Vou dar um grito aqui. Agora a gente não precisa ter medo de nada. Medo de nada. Zero. Porque a gente já tá adultão. Já tá grande. Já tá monstruoso. Não, não vou subir lá. Vamos pelo canto aqui. Costeando a montanha. E é isso aí. Olha só no que eu dei de cara. Tem até um ninho aqui. Opa! Já se levantou ali. É o Tiranossauro Rex adulto. E tem um filhote do lado? Ou o quê? Não sei o que é aquilo ali. Acho que é o filhote, velho. Só pode ser. Tem um Triceratops aqui que ela conseguiu caçar. Ela ou ele. Não sei direito se é uma feia ou um macho. E tem um ninho. Se tem um ninho aqui... Pode ser que tenha outro Tiranossauro Rex. Ih, rapaz. Essa não. Vamos mandar amizade. Vamos ver. Amigo. Tá em posição de bote. Ah, mandou amizade. Beleza. Só tô de passagem aqui, Tiranossauro Rex. Fica tranquilo. Nossa. Eles perderam aqui, ó. Um Rex. Esse Rex é um halo? Ah, não. É um Rex mesmo. Vamos dar mais uma amizade. Ela tá com sangramento. Se eu não me engano, o Tiranossauro Rex. O Tric, ele dá sangramento, né? Não tenho certeza agora. Mas eu acho que sim. Então ela tem que ficar deitadinha. Isso se a batalha foi muito longa. Eu não tô vendo também nenhum Tiranossauro Rex aqui. Será que o cara saiu pra dar uma volta? Pra caçar? Eu tô com fome. Poderia tentar expulsar, mas depois se chegar esse outro Tiranossauro Rex vai ser... Vai zoar, galera. Vai zoar muito. Eles vão querer lutar comigo até o final. Provavelmente. Sinto o cheiro de medo. Vou dar mais uma amizade aqui pra firmar, né? Claro. Ó, mandou de volta. Olha só. Que bonitinho. Bom, galera. Eu vou seguindo reto aqui e vamos... Vamos indo, né, galera? Vamos indo. E bom, pessoal. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero também que vocês tenham gostado desta saga com o Naruto. Não esqueça também de deixar outros nomes para outros dinossauros para outras sagas. Deixa aí nos comentários. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Um grande abraço a todos vocês. E valeu. Lembrando, claro, que eu estou aqui no prelude. Beleza? Então, se vocês quiserem entrar, é só seguir o que diz na descrição. Valeu. Olha só até onde eu cheguei com o Naruto. Eu andei muito. Mas muito mesmo agora. Vim parar aqui na costa. Eu acho que é onde o nosso Naruto vai ter o seu descanso. Já estamos aqui adultos, né? E... A gente cansou, né, galera? A gente cansou. A gente chega, assim, no momento da vida que a gente cansa já. Olha que bonito, velho. Olha que local maravilhoso. Nossa, bonito mesmo. Consegui encontrar aqui. Eu queria dar uma olhada no oceano. Na verdade, eu estava bem perto. Porque, tipo, a montanha, o Vale dos Paras... Acho que é montanha que se chama. É aqui do lado. Então, tipo, eu não estava tão longe antes. Mas agora estamos aqui. Olha que bonito. Não tem como finalizar. Melhor que isso, sério. É bonito. Vamos continuar aqui. Vou até deitar um pouquinho. Olha, ó. Pronto. Agora descansando. E vou dar um grito agora sim. Adeus. Até mais. Sobre esta visão que ficamos por aqui. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho